Um dia virá em que a minha porta permanecerá fechada, em que não atenderei o telefone, em que não perguntarei se querem comer alguma coisa, em que não recomendarei que levem os casacos, porque a noite se adivinha fresca, só nos meus versos poderão encontrar a minha promessa de amor eterno, não chorem, eu não morri, apenas me embriaguei de luz e de silêncio. Amém.